A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com a cantora, compositora, atriz e instrumentista gaúcha Pamela Amaro. Ela está lançando seu primeiro álbum, Samba às Aversas, com músicas próprias, direção artística de Tiago Souza e consultoria da sambista Nilce Carvalho. Um papo sobre os preconceitos sofridos pela mulher no samba e a cena musical de Porto Alegre. Tudo online, em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, nós vamos diretamente para Porto Alegre falar com a Pamela Amaro, cantora, compositora, instrumentista, gaúcha, atriz também. Esqueci de dizer que ela é atriz também. Está em Porto Alegre, está nos recebendo. Obrigado. Um prazer, Pamela. Primeiro trabalho, né? O Samba às Aversas. Você já está na área há muito tempo, mas esse é o primeiro disco, é isso mesmo ou não? Isso mesmo, é um prazer estar aqui participando contigo. É o primeiro disco, é o primeiro filho, né? É, então. Importante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho. A gente vai ouvir, passear pelas 12 músicas. Cada uma tem uma história, né? Que você vai contar para a gente e falar um pouquinho da sua experiência na área do samba, né? E a gente acha legal as mulheres chegando ao samba cada vez mais. E você lançou, né? Porque eu soube que você lançou esse trabalho, né? O álbum, oficialmente, no dia 13 de abril, que foi o dia, acredito, centenário da grande, incrível, extraordinária Dona Ivone Lara. Não é? Foi, coincidiu. Você fez de propósito? Foi essa a ideia? Isso mesmo? Foi de caso pensado. Essa jogada aí foi pensada porque é o dia de uma grande compositora e eu me lançando compositora, eu precisava pegar uma bênção, né? Claro. Beleza, bela ideia. Muito bom. É bom começar assim, né? Agora, fale um pouquinho da sua história aí, Pamela, porque a gente fala assim, ah, o samba, aí fica aquele clichê. Não, tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, principalmente na Bahia, tem em São Paulo. Mas e os outros centros, os outros estados, tem samba? Então, eu queria que você falasse do samba do Rio Grande do Sul, samba de Porto Alegre. Você está representando aí toda a moçada de Porto Alegre. Fala um pouquinho aí desse clichê, que vamos acabar com esse clichê, vamos quebrar esse tabu também, dizer que só tem samba na Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Fale um pouquinho sobre essa questão do samba aí. Bom, primeiramente, agradecer por poder contar sobre essas e outras histórias. E é de grande responsabilidade, né? Falar e representar uma parte do samba porto-alegrense, que é um samba muito múltiplo, com muitos compositores, muitas compositoras. Apesar de eu estar tendo uma notabilidade agora com o disco, garanto que não sou a única, tem muitas compositoras aqui em Porto Alegre, muitos compositores maravilhosos, mais novos e mais velhos. E o samba começa na minha vida muito ligado à família, porque o meu pai era um grande pandeirista, tocava pandeiro como ninguém, já não está mais nesse plano, né? Já partiu, mas deixou um legado muito bonito, foi aos seus 73 anos. E ele participava de escolas de samba, ele cantava samba, tinha banda, tocava nos clubes negros da cidade. E, historicamente, Porto Alegre sempre se projetou bastante dentro da perspectiva da sua imigração europeia. Então, o lado da imigração africana, imigração não, né? O lado da experiência africana no Estado ficou um pouco à parte, né? A gente acaba que não conseguiu projetar e, de certa forma, estamos ainda nessa busca de mostrar um pouco do lado africano, negro, as raízes indígenas também. Então, nesse álbum e através do samba, eu tento trazer um pouco desses elementos, né? Por exemplo, a presença do sopapo, que é um grande tambor, inclusive original de Pelotas. Jiba Jiba foi um grande artista negro aqui do Rio Grande do Sul, que cantava com o sopapo à sua frente. É um tambor gigantesco, que ele faz um som de trovão. É um som muito grave. E as escolas de samba aqui usavam e ainda usam o sopapo como fazendo a batida do surdo, né? Mas também dando algumas quebradas, né? Ele equivaleria àquela marcação do surdo, mas ele tem a sua singularidade. O batuque, por exemplo, aqui também é muito forte. O batuque é um desdobramento, como se fosse do candomblé, né? O candomblé é conhecido para fora do Estado, mas aqui a tradição de matriz africana é chamada de batuque. Então, aqui também é muito forte essa tradição religiosa. Então, eu apresento alguns cânticos de orixás em algumas músicas, como, por exemplo, na primeira nós vamos escutar Pedido ao Oxum, que finaliza com um cântico para Oxum, um cântico tradicional do batuque aqui de Porto Alegre. Então, de certa forma, eu fui trazendo no disco e nesse trabalho esses sinais, esses elementos culturais negros, diaspóricos aqui de Porto Alegre e do Estado, que se ressaltam. E o samba, como o samba tem a sua origem africana, esse batuque, eu trouxe bastante tambor para que a gente pudesse fazer um processo de resgate dessas raízes do samba, a partir desse ponto de vista aqui de Porto Alegre. E como tu mesmo falasse, muitas cidades têm samba, muitas cidades têm esse movimento, e a gente, com a chegada de sambas avessas, e acredito que aí na sequência vem mais sambistas lançando grandes discos, a gente vai mostrar um pouquinho do que é esse samba feito aqui em Porto Alegre. Será que ele tem uma cara com algum traço singular? Provavelmente tem. Tem mesmo. E quem são as figuras importantes? Você já citou o seu próprio pai, né? Que era do ramo aí, do samba aí, de Porto Alegre e tal. Quem são outras figuras? Porque a gente, por exemplo, em Porto Alegre, vai falar de compositor, historicamente, né? Eu tenho vários compositores, mas vamos falar assim, do samba, Lupicine Rodrigues. Tem que falar do Lupicine Rodrigues. Sempre, né? São uma marca, até para quem é gremista, né? É, mais ainda, quem é gremista tem que falar do Lupicine. Tem que falar do Lupicine Rodrigues, não tem como. Agora, e as figuras dessa nova geração, como você que está chegando agora, e outras figuras importantes, quem você destacaria, assim, que foram influências para você também? Olha, justamente, eu penso em a gente também ampliar, né? Essas referências, mas aqui, mais recentemente, a gente tem nomes como Wilson Ney, Mestre Paraquedas, Paulinho Bom Ambiente, Seu Renato Borba, Jorge Onifadê. Das mulheres, nós temos Renata Pires, Fátima Farias, que são compositoras que estão em ascensão, né? Estão compondo, porque a gente também está no movimento de se fortalecer as mulheres, né? Para que a gente possa compor. Val Gonçalves, e agora já existe um coletivo de mulheres, né? Chamado Samba Sul, tem uma roda de samba chamada Samba das Rainhas, Samba de Rainhas. Então, está havendo um movimento, né? De fortalecimento das mulheres no samba. E dos, digamos assim, dos grandes baluartes, a gente também tem alguns que já se foram, né? O Mestre de Bajiba, esse que eu falei sobre o Sopapo, que se projetou nacionalmente de uma forma muito forte. Nós temos o Nilo Feijó, também compositor de sambas e enredos daqui, de marchinhas das escolas daqui também. E uma coisa que fica, né? Um pouco apagada é essa presença das escolas de samba aqui em Porto Alegre. Também tem um traço do carnaval que tem as tribos carnavalescas, que são escolas, entidades que têm a perspectiva indígena. Hoje, infelizmente, ficou a escola apenas com manches, mas antigamente tinha com manches, tapuias, os guayanazes. E eu acho isso fantástico, né? Porque a gente mostra uma Porto Alegre e um Rio Grande do Sul que tem aí mais experiências culturais, né? Para além da europeia. Então, é muito rico. Eu trouxe alguns nomes, certamente devo estar esquecendo outros, né? Mas o que me diz... Mesmo nas antigas, o Caco Velho também, né? Uma figura. Caco Velho. Caco Velho tem uma importância aqui, você sabe, não sei se você sabe, acho que sabe. Por exemplo, na figura do Germano Matias, um grande sambista aqui de São Paulo, que era apaixonado por ele, tinha uma ligação com ele, cantava as canções dele e tem uma influência muito grande, gozada, uma conexão que pouca gente percebe, né? De um sambista das antigas, de Porto Alegre, numa conexão com o sambista aqui de São Paulo, que tem cara de São Paulo, que é o Germano Matias, né? E ele sempre fala do Caco Velho. Eu aprendi a conhecer o Caco Velho através do Germano Matias, né? Isso, nós não estamos falando de lupes, sim, você citou uma série de pessoas e gerações, né? Eu esqueci o nome também. Diga, fale, diga. Agora, eu não posso esquecer um nome que, curiosamente, também faz aniversário no 13 de abril, junto com a Dona Ivone Lara, que é Zilá Machado. A Zilá Machado nasceu em 1928, já está no outro plano, mas ela é a maior expoente do samba enquanto compositora, atriz, intérprete e tamboreira, percussionista. A Zilá Machado conta o que ela fazia, o seu próprio tambor cantava e tocava o seu tambor, fez cinema. Mas é aquela coisa, né? Eu alego esse apagamento dessa cultura ao racismo estrutural, uma série de preconceitos que a gente sabe que existem e que acaba que... Ignorância também, viu, Pamela? Ignorância da gente aqui em outros centros de não ter esse contato, esse intercâmbio mais próximo. Você vê que eu sei por causa de um outro sambista daqui que me contou do sambista do Rio Grande do Sul. Então, é uma coisa curiosa. E o Lupicino ficou conhecido também porque não só pelas obras incríveis que ele fez, porque também circulava muito São Paulo-Rio, etc. Então, ali era o lugar de divulgação. As gravadoras estavam no Rio, então, era o lugar de divulgação da obra do artista, de participar de programas de televisão. Então, ele participava, o Lupicino participava de programas de televisão aqui em São Paulo, na Record, né? E em outros lugares, no Rio de Janeiro também. Então, ele era conhecido também porque ele também divulgava e os artistas que gravaram ele, né? Todos os grandes artistas que gravaram o Lupicino e o Rodrigo, né? Não precisa dizer que era uma marca importantíssima na música popular brasileira. Mas por conta disso, né? Então, eu acho que essa turma toda que você está citando é muito legal, mas eu admito a nossa ignorância aqui em outros centros de não conhecer ou pela falta de intercâmbio também, né? Mas eu acredito que não seja... Intercâmbio não é, mas de informação, né? De trocar informação, né? Hoje, com a internet, isso não existe mais. Você está com a Nilce Carvalho, que está lá no Rio de Janeiro, olha a conexão rápida, né? Isso é fácil. E ainda trabalhamos, né? Durante a pandemia. Pois é. E acontece, né? Na verdade, eu acredito que tem todo um sistema aí funcionando, um aparelho que faz com que certas informações não cheguem e acaba que a gente precisa desse... Como é que se diz? É a conversa pelos corredores, né? Pois é. Então, vai pelos bares, um contato com o outro e assim vai chegando essa informação pelas tangências aí, né? Mas agora, com as redes sociais, isso diminuiu bastante, né? Com certeza. Essa falta de informação. E a nossa ignorância fica menor aí, porque vocês estão aqui graças para a gente explicar o que o Samba aí e a turma toda daí. É importante isso. E a gente também trazer, a nossa missão aqui, trazer também para as pessoas conhecerem, né? Para não ficar no clichê, como eu te falei no começo, o clichê de Rio, Bahia, São Paulo, Rio, Bahia. Bahia, Rio, São Paulo, enfim. Só ali que tem samba. É uma ignorância tremenda, né? Diga. Inclusive, te contar que rolou duas conexões fantásticas nesse disco entre compositores daqui com o de São Paulo. Quer ver? A faixa Samba Arte Popular é uma composição de dois gaúchos, que é o Xande Si e o Luciano Magalhães, em parceria com dois irmãos aí de São Paulo, que são os Pereiras, que é o Wellington e o Rafael. São muito amigos. Então, assim, eu considero, olha aí, tem paulista nesse disco. Não, tem conexões, isso que é importante. Conexões. Você está fazendo isso, né? Com news e esse é o outro exemplo que você dá. Isso é muito bom, muito saudável e muito bom para a música também. Conexões. As pessoas vão conversando, vão juntando, vão se influenciando, vão batendo papo. e eu acho que é nesse ponto, né? O samba atravessa as fronteiras, né? Isso, é muito legal. A música popular ganha, né? É, nesse ponto, a internet, as redes sociais ajudam muito. A gente tem que reconhecer que isso é muito bom, muito legal. Você poder gravar com a news, a news ali no Rio, você aqui em Porto Alegre, vocês batendo papo, tendo conexão sonora. E tem parcerias que rolaram aí durante a pandemia incríveis, né? De caras que mandam música para o outro, o outro faz a letra, o cara mora em outro lugar, mora no Nordeste, mora fora do país, e continuam fazendo... Isso é muito legal. Então, você chegou no momento certo, né? Com o seu primeiro disco aí, Pâmela. Na hora certa, né? É legal. Cheguei. Chegou. Chegou chegando, como diz o outro, né? Chegou. Vamos ouvir, então, as duas primeiras faixas que eu queria que você falasse, né? Essa oração a orixá, né? Que é a primeira. E o colo de mãe. Fala um pouquinho dessas duas canções. Bom, Pedido ao Oxum é a primeira faixa. Eu começo saudando a mãe Oxum, que é um orixá que rege a minha cabeça, o meu ori. Eu sou uma pessoa com muita fé. Fui criada... A fé me foi trazida pela minha mãe, pela minha família. Então, é uma oração. Basicamente, eu trago nesse samba um pedido para que o Oxum torne meu trabalho próspero, para que a poesia do meu samba corra como as águas da mãe Oxum. Já colo de mãe é uma música... Só um comentário rápido. Está escrito aqui o Zoom. Vocês escreveram o Zoom. Explique para nós. Ah, sim. Está com S. Por conta da escrita em Yorubá. Na verdade, até devia ter uma outra... Devia ter até uma outra acentuação, mas por conta da... A gente não está habituado ainda a acentuar no Yorubá. Aqui no Brasil, a gente fala com um X, né? O Oxum. A Xé também a gente fala com um X. Mas tentando aproximar também do Yorubá, eu gostei de trazer o S e aí ficou o Zoom. Então, é só para explicar. Então, é pedido ao Zoom ou Oxum, como queira, na grafia que você está colocando, a grafia original em Yorubá, e a que a gente adota, né? Esse sincretismo, o jeito da gente traduzir. Então, pedido de Oxum, a primeira e fala de colo de mãe. Estava falando e interrompi. Desculpe. Isso. O colo de mãe é aquela relação... E aí, como eu digo, né? Sambas avessas, ele vai trazer toda a potência do feminino. Oxum é um orixá que traz a potência do feminino. Ela é aquela que rege a fertilidade, a maternidade, a prosperidade. O colo de mãe, na sequência, ainda permeando essa temática, mostra toda a parte da maternidade. E aí, a relação entre a filha e a mãe. Eu faço essa música em homenagem à minha mãe, que por muitas vezes, né? Ao longo desses meus 35 anos, me deu o seu colo para chorar. E aí, o refrão diz isso, né? Chorei no colo de mamãe, o pranto sossegou. Toda vez que eu queria que meu choro cessasse, era no colo da mãe que ele parava. O melhor lugar que tem, né? Claro! Assim como todas as vezes que eu deitei nesse colo, ela me fez sorrir, e aí transformava o choro em alegria. Então, na verdade, eu posso dizer que essa primeira parte do disco, ela é toda falando de amor, né? Legal! Então, vamos ouvir essas duas primeiras? O pedido ao Zoom, ou Oxum, como queira, e o colo de... O Zoom, ou Oxum, e o colo de mãe, na sequência. Vamos ouvir? Roda! Roda! Minha mãe, minha rainha, Leva meu canto pro rio, Deixa doce o meu verso, E meu samba de dar a revir. Me ajude na missão, De levar a poesia, O que faço com amor, Nem um santo desconfia? Vou me banhar nas águas de uma cachoeira. E aí, 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 e aí. É graciosa, amor, tanta guerreira Minha irmã, beleza Minha amor, Deus, dona da Deus Pra chegar nesse terreiro Tem que ter pena na doença E um canto de alegria Que eu não canto pra tristeza O mel que hoje me deu É ouro na minha voz E meu choro de menino Desacorda a sua força Vou me banhar mais águas De uma cachoeira Ei, ei, graciosa, amor Tanta guerreira Venha em minha defesa Me aludei, dona da Deus Vou me banhar mais águas De uma cachoeira Ei, ei, graciosa, amor Banda guerreira Venha em minha defesa Me aludei, dona da Deus Minha mãe, minha rainha É pra meu contribuir Deixa doce o meu verso E meu samba de bala Repita, repita Repita e ajude na missão De levar à polícia O que faço com o amor Nem o santo desconfia Vou me banhar mais águas De uma cachoeira Ei, ei, graciosa, amor Manda alegria Venha em minha defesa E amudei, dona da Deus Vou me banhar mais águas De uma cachoeira Ei, ei, graciosa, amor Manda guerreira Venha em minha defesa E amudei, dona da Deus Pra chegar nesse terreiro Tem vida eterna na pureza E um canto de alegria Eu não canto pra tristeza O mel que hoje me deu Eu ouvo na minha voz E eu choro de menino Diz a cruz Pois é Que o Senhor nos proteja Nos trazendo a riqueza O amor O mel Nos põe E a sua felicidade Que o Senhor nos põe Tire, todos eles Tire, todos eles E eu choro de menino E eu choro de menino E eu fico, tire, todos eles São perto e alo Tem Center Assim Não mudaram Que o Senhor Alegria fecundou Tem fé que teu santo vai te ajudar Eu ajoelhei a noite inteira Vi teu corpo lá na areia Cantando pras ondas balançar Fiquei preocupada com tua ausência Não aguento essa distância Vem pra cá, vem comigo morar Oh mãe, é que eu encontrei meu caminho Tô sonhando e fazendo meu ninho Passarinho precisa voar Eu agradeço o calor desse teu abraço Me acompanha por onde eu passo Eu não fujo do teu olhar Chorei no colo de mamãe E o pranto sossegou Sorri no colo de mamãe Alegria fecundou Chorei no colo de mamãe E o pranto sossegou Sorri no colo de mamãe Alegria fecundou Vem cá Vem cá Vem cá Vou te dar uma benção Minha filha Tem fé que teu santo vai te ajudar Eu ajoelhei a noite inteira Vi teu corpo lá na areia Cantando pras ondas balançar Fiquei preocupada com tua ausência Não aguento essa distância Vem pra cá Vem comigo morar Oh mãe, é que eu encontrei meu caminho Tô sonhando e fazendo meu ninho Passarinho precisa voar Eu agradeço o calor desse teu abraço Me acompanha por onde eu passo Eu não fujo do teu olhar Chorei no colo de mamãe E o pranto sossegou Sorri no colo de mamãe Alegria fecundou Chorei no colo de mamãe E o pranto sossegou Sorri no colo de mamãe Alegria fecundou Chorei no colo de mamãe E o pranto sossegou Sorri no colo de mamãe Alegria fecundou Chorei no colo de mamãe E o pranto sossegou Sorri no colo de mamãe E o pranto sossegou Alegria fecundou Estamos de volta com a Pamela E o pranto sossegou Demorou por quê? Boa pergunta Eu mesmo falo que é boa pergunta Demorou por quê? Eu, na verdade, eu estreei Essa Pamela compositora Através de um EP Chamado Veneno do Café Esse EP foi lançado em 2020 Ele contou com cinco faixas Em que eu trouxe todas as músicas minhas E eu considero que esse EP Fez a abertura de portas Para que as pessoas vissem o meu trabalho autoral E até para que a própria natura musical No contexto de ter botado o projeto no edital Pudesse acessar algum trabalho autoral meu Que me desse esse suporte Então, o EP Veneno do Café Ele é a minha primeira entrada E esse foi gravado? Está no Spotify também? O Veneno do Café? O Veneno do Café está no Spotify Está no YouTube Nas plataformas digitais Ele foi uma produção independente Ele levou mais tempo para ser feito Porque, bom, é aquela questão Do financeiro, da estrutura Fazendo uma produção independente E sendo artista independente A coisa demora mais Tem mais obstáculos Para a gente conseguir fazer Então, apesar de ser um EP muito bonito Ele levou três anos Para eu colocar na roda cinco músicas Agora, com patrocínio Eu fiz doze faixas em um ano Então, tendo a estrutura A estrutura financeira A gente consegue movimentar uma equipe E aí, antes eu vinha mais, né? Entre aspas, sozinha, né? Contei com mais gente Mas é daquele jeito um pouco Que eu puxo o trem, né? Então, teve primeiro Então, o EP anterior E agora, sim, é o primeiro álbum Porque é completo com doze músicas Esse é o primeiro álbum Da sua carreira mesmo Mas teve um trabalho anterior E antes, você fazia o quê Nas rodas aí em Porto Alegre Do samba? Você tocava em grupos? Tocava... Quais eram os espaços? Que eu tenho curiosidade de saber Os espaços do samba aí Você tocava com grupos de cantores Cantoras na noite Nos bares Como é que era a cena musical Do samba em Porto Alegre? Então, eu participei de muitos grupos O meu lado atriz Eu fazia temporadas de teatro Dava aulas de teatro E, às vezes, a temporada de teatro Não era algo tão frequente, né? Então, trabalhar com a música Era uma espécie de... De um outro braço da arte Que eu tinha como ferramenta Para trabalhar Então, quando não tinha temporada Ou mesmo que tivesse Tocar nos bares E tocar em vários grupos Era uma forma De me rentabilizar, né? De seguir trabalhando com a música E, ao mesmo tempo, de muito aprendizado Porque foram nessas rodas de samba E nesses grupos que eu fui Aumentando o repertório Trocando com outras pessoas Aprendendo a tocar pandeiro de couro Aprendendo a tirar mais sambas Conhecer mais sambas Porque meus colegas na roda de samba Traziam os repertórios de samba deles Tem um bairro Que é a Cidade Baixa Que tem muitos bares E acabou que eu me Centrei mais na Cidade Baixa Que tem bastante bares E ali participei De grupos variados, né? E fiz alguns especiais Porque os grupos movimentavam a cena Fiz um especial Cartola Fiz um especial Roberto Ribeiro Então, fui conhecendo Um pouquinho mais de repertório Desses artigos Trabalhei em muitos grupos Formados apenas por mulheres O primeiro, o Tamanco no Samba Teve o grupo Gurias da Percussão Gurias da Percussão Gostei Tamancos no Samba Foi o primeiro? Tamanco no Samba O nome é hoje É engraçado, né? Dizer que Tamanco no Samba Mas a gente queria trazer o Tamanco Que é esse sapato feminino E aí a gente Mas, assim, tudo coisa do Eu começando, né? A gente começando As Gurias As Gurias é típico A sementa é legal Bacana Ah, é Gurias tinha que trazer Um lugar Mas o grupo mais recente Os grupos mais recentes O Grupo Três Marias Que eu considero Um grupo da minha Digamos assim Do momento de maturidade Como instrumentista Onde a gente cresceu E se desenvolveu juntas Estudando a percussão Pesquisando sobre jongo Sobre samba de roda Eu considero até Que o Grupo Três Marias Ele fomenta muito Esse meu lado Mais diverso no samba Tanto que isso tá no disco, né? Eu trago um pouco de jongo Um pouco de samba de roda Um pouco de um baião Tem sonoridades ali Que tudo isso vem A partir desses grupos E Três Marias É muito importante Pra mim nesse sentido Também porque a gente Se fortalece enquanto mulher, né? Ali naquele grupo A gente se fortalecia Dizendo Nós podemos ser Produtoras musicais Nós podemos gravar Em estúdio A gente pode dirigir A gente pode compor E aí é nesse Nesse círculo Que a gente realmente Assim disse Ó Vai Vai, acredita E vai conseguir E quando que pintou O Três O Três Nas Marias Os Três O Grupo Bom, aí já tem mais De seis anos, né? Eu vou interromper aqui Porque eu acho Que seria bom A gente botar uma carguinha Tá certo Então vamos ouvir Duas músicas Antes de você botar Uma carguinha É Vamos ouvir Negro Amar E na sequência Qual que é? Deixa eu ver aqui Negro Amar E Ganhou Meu Coração Fala um pouquinho Dessas músicas Pra gente ouvir Maravilha Negro Amar É uma música minha Ela vai falar de amor Como comentei Essa primeira parte Do disco É toda do amor Então o Negro Amar Vai falar de amor De um jeito Muito poético E a segunda Também fala de amor Mas da chegada De um novo amor Daí a letra Não é minha É uma letra Do Chande Si Com Luciano Magalhães E Leandro Costa E aí também Trago esses colegas Da composição Também projetando Esses grandes compositores Fizeram uma poesia Muito bonita Nessas faixas As duas Tem um samba Bem cadenciado E Negro Amar Ainda traz um sotaque Do berimbau Que também aparece Muito durante o disco Pra que eu possa citar Essa influência Da capoeira E trazer isso também Pra nossa música Porque aqui em Porto Alegre Também tem Muito capoeira Legal Então vamos ouvir Negro Amar E na sequência Ganhou Meu Coração Roda Esse amor Que inspirou Revirou Que bateu Me levou Como o vento E arrastou Pensamentos Pros lados De lá Fez o barco Da vida Arrumar E a maré Da saudade Te encher Melodia Começa a nascer No escuro Do teu olhar Esse amor Fez cantiga Dançar No salão Fez o sol Abanar Para mim Debochando Da solidão Eu que achava Que não dava não E que nunca Ia te encontrar O destino Jogou Capoeira Deu rasteira No meu Penar Esse amor Que inspirou Revirou Que bateu Me levou Como o vento E arrastou Pensamentos Pros lados De lá Fez o barco Da vida Arrumar E a maré Da saudade Te encher Melodia Começa a nascer No escuro Do teu olhar Esse amor Fez cantiga Dançar No salão Fez o sol Abanar Para mim Debochando Da solidão E eu que achava Que não dava não E que nunca Ia te encontrar O destino Jogou Capoeira Deu rasteira No meu Penar Sol E aí Esse amor fez cantiga dançar no salão Fez o sol abanar para mim, debochando da solidão Eu que achava que não dava mão e que nunca ia te encontrar O destino jogou capoeira, deu rasgueira no meu penar O destino jogou capoeira, deu rasgueira no meu penar O destino jogou capoeira, deu rasgueira no meu penar O destino jogou capoeira no meu penar Uma estrela acena no céu, diz que enfim vai ter fim o meu fel Com romance em forma de cordel, aquarela pintada em papel O amor hoje é parte de mim, me perdi quando tive chegar Vergonhada no mar de um olhar Encontro do rio com o mar, faz sentido pro meu coração No encontrar e perder da razão Na verdade eu não tive opção Sem um abraço no destino Quem viveu uma vida vazia Hoje vive repleta de amor Tenho a paz e a luz que me guia Agradeço ao meu bom Senhor Sem sorrir Encontrei felicidade Enfim, se desfez a ilusão Percebi É você minha metade Bem me quer sem vaidade Já ganhou meu coração Sem sorrir Encontrei felicidade Enfim, se desfez a ilusão Percebi É você minha metade Bem me quer sem vaidade Já ganhou meu coração Uma estrela acena no céu, diz que enfim vai ter fim o meu fel Como se forma de cordel, aquarela pintada em papel O amor hoje é parte de mim Me perdi quando tive chegar Por olhada no mar De um olhar Encontro do rio com o mar Faz sentido pro meu coração Encontrar e perder da razão Na verdade eu não tive opção Sem um abraço no destino Quem viveu uma vida vazia Hoje vive repleta de amor Tenho a paz e a luz que me guia Agradeço ao meu bom senhor Sem sorrir Encontrei felicidade Enfim, se desfez a ilusão Percebi É você minha metade Bem me quer sem vaidade Já ganhou meu coração Sem sorrir Encontrei felicidade Enfim, se desfez a ilusão Enfim, se desfez a ilusão Bem me quer sem vaidade Já ganhou meu coração Bem me quer sem vaidade Já ganhou meu coração Bem me quer sem vaidade Já ganhou meu coração Uma estrela acena no céu Estamos de volta com a Pâmela Amaro Diretamente de Porto Alegre Falando do trabalho dele O primeiro trabalho dela Samba, as avessas Ou as avessas Conforme Aí você fala as avessas Eu falo as avessas Mas tá tudo certo É o samba ao contrário O primeiro trabalho O álbum Na verdade não é o primeiro trabalho Já vem de muito tempo Gravando o EPS Agora conseguiu O jeito de lançar O seu trabalho próprio Que é muito importante A gente tava ouvindo as canções E eu queria saber Quando é que você começou A tocar cavaquinho E se a percussão Você já fazia O cavaquinho Você já aprendeu Com a família Como é que foi O trabalho com o instrumento Na banda que você teve Lá das Barias Você já tocava cavaquinho Ou só fazia percussão Como é que era isso aí Conta pra nós Essa formação musical Bom Eu tenho inspirações Dentro da família O meu avô Seu Tupan Que inclusive É homenageado no disco Com uma faixa Saudação a Tupan Ele tocava cavaquinho E gostava muito de choro Então ele já era Uma inspiração O meu pai Não tocava cavaquinho Mas ele recebia Alguns instrumentos Pra consertar Então a minha história Com cavaquinho Foi o seguinte Ele ganhou um cavaquinho Pra consertar E aí ele deu um jeito No cavaco Mas depois O cara nem quis mais E aí ele esqueceu Certa feita O cavaco Na casa da minha mãe E nesse esquecimento Do cavaco lá Que ele deixou Em cima do sofá Eu na época Tinha uns 16 anos E tava de férias Peguei o cavaquinho E comecei a querer tocar Aí comprei revistinha E comecei a A tentar tirar Na época Vários sambas Que estavam ali E aí curti Hoje eu utilizo O cavaquinho Pra além Da questão musicista Ele é muito mais Até pro meu exercício De composição Eu gosto de compor Estudando Harmonia E Bom Nas bandas O Grupo Três Marias Foi a banda Que mais Me colocou Na cara Tocando cavaquinho E aí eu passei A tocar Ritmos como Boi Jongo Samba de roda Que são Harmonias Mais Simples Mas que Trabalham mais A parte da mão direita Que tem mais balanço Tem mais ritmo E não tanto Não precisa Desenvolver tanto Acordes Dissonantes E tal E aí ali Eu digamos Que eu peguei Até um conhecimento Diferente Porque geralmente Acaba que Muitos músicos Ficam Focados no samba Então eu pude aprender Um pouco de outros ritmos E tenho utilizado Isso como um diferencial Também No disco Eu gravei A faixa dos jongos A faixa É oferenda E a Canoa de preto Velho e bença Eu gravo cavaquinho Depois eu passei A tocar Algumas participações Em roda de samba Também comecei A tocar Porque às vezes Eu pedia Um tom E o músico Podia tocar No meu tom Às vezes Não conhecia A minha música Então com um cavaquinho Eu poderia me acompanhar Nas autorais E isso também Deixava a coisa Mais redonda Na hora de cantar Na roda Vamos lá O si menor Qual o si menor Deixa que eu faço Aqui o si menor É comigo mesmo Não é isso? É bonito chegar Com uma roda assim Ah Sabe o que é mais Engraçado Na verdade É Me convidarem Para participar E quando a pessoa Assim não me conhece Eu chego para o cavaquinista E digo Me empresta teu cavaco Daí é aquele choque Tipo Como assim Ela vai tocar o cavaco Porque Agora a gente está Mais incentivando As mulheres a tocar E tem muitos nomes Mas Ainda não é tão comum Assim Tem Mas ainda é O maledeto Tem o maledeto Como diz aqui O preconceito Da mulher instrumentista No samba Também existe isso Ainda Aí em Porto Alegre No Brasil Tem uma Tem uma surpresa De ver que a mulher Toca um instrumento Então ela Para além de cantar Ela vai se Acompanhar Então tem Primeiramente Uma surpresa Eu acredito Que o preconceito Ainda exista Eu por exemplo Comecei Vendo esse preconceito Passando por ele Em atitudes Do tipo Que eu tinha que tocar Mais baixo Ou fazendo sinais Para que eu Tocasse mais baixo E não aparecesse tanto Mesmo que eu soubesse Que eu não estava Atravessando o ritmo Que eu não estava Fazendo feio Entendeu Mas tinha aquela coisa Menos Menos Aquilo é muito incomodativo Ou então Principalmente se alguém Que está no grupo Faz isso Que está tocando Como se faz assim Ou então Uma outra reação Também É acharem Que tipo Se alguma coisa Não ficou boa Provavelmente Quem pode estar errando É aquela instrumentista Mulher Que está tocando Então se qualquer Se alguém atravessar Alguma coisa No ritmo Vão olhar para a mulher Ou então Que absurdo E achar Que a gente Não tem Assim A competência Para tocar Tão bem Quanto Qualquer Outro homem Instrumentista Mas agora Uma coisa acontece Pelo fato De a gente Ter um mercado Em que a gente Vê mais homens Tocando Com certeza Eu acredito Que muitas mulheres Desistiram mais vezes De tocar um instrumento Por ver Mais um mercado Que só beneficia Homens Do que mulheres Agora por exemplo Vendo mais Nilce Carvalho E mais outras mulheres Quanto mais Agora tem grupos De samba Montão Eu já entrevistei Alguns grupos De samba Na Bahia Fora da Bahia Também em São Paulo Aqui em vários lugares Grupos só de mulheres De samba Um montão já E daí Quando a gente Vê a imagem Daquela mulher Tocando E tocando Bem pra caramba Aí tu fica Não Agora eu vou estudar E vou tocar Como essa moça Então e aí Muda de figura Legal E a Nilce É uma super referência Daqui a pouco A gente vai falar dela Que tem uma Participação no samba Vamos ouvir agora Saudação a Tupan Que você Falou da história É o seu avô Na história aí E depois deixa Que eu vou te contar E as duas Tem participações especiais A primeira do coral E depois com a outra Com a Mayra Freitas A Isalu Duas figuras Que eu já entrevistei Aqui incríveis Que participam também Dessa faixa Então vamos ouvir Ouvir você comentar também Saudação a Tupan E deixa que eu vou te contar Fala um pouquinho Dessas duas canções Pra gente ouvir agora Bom Saudação a Tupan Ela é de autoria Do Jorge Onifadê Jorge Onifadê É um sambista Poeta Aqui de Porto Alegre Da São José Do Morro da São José É um Grande amigo Meu Talentosíssimo Pra mim É uma honra E um prazer Ter uma música dele Nesse disco E eu aproveito O disco Exatamente Pra revelar Mais desses talentos Ele é um mais velho Então ele é um mestre Pra mim E essa música Ela tem a seguinte história Em 2020 Meu avô faleceu De covid Aos 97 anos Olha Foi uma O Jorge Onifadê Me mandou um whatsapp Perguntando como que eu estava E aí eu contei pra ele Olha Jorge Eu não tô muito bem Meu avô Partiu de covid Não pude me despedir dele Só tenho na memória Realmente A última vez Que a gente esteve juntas Eu tava muito triste Quando foi de manhã Ele me manda um whatsapp Um áudio Da esposa dele A Carmen Cantando Saudação a Tupan Então o início Dessa faixa Começa com o áudio Original da Carmen Daquela manhã De 7 de novembro Cantando essa música E quando eu ouvi Essa música Eu desaguei a chorar E até agora Me engasga Porque foi a música Que me conectou Ao meu avô A nossa história E fez praticamente Eu vivenciar Aquele luto Naquele momento Já que a gente Enfim É uma história Que muitos de nós Passamos Perdemos parentes Queridos Por causa da pandemia E essa música Ela é muito Ela é muito emocionante Pra mim Então foi uma forma Que eu encontrei De saudar O espírito Do meu avô Que tem esse nome De origem indígena Então pra Ainda No período De criação Dos arranjos Que são do Tute Rodrigues Max Garcia Em parceria Também comigo Também comigo Porque obviamente Dei meus pitaques O Max Arrasa No violão Dessa música O Tute Arrasa Na percussão E aí Trouxemos A ideia De colocar Um coro Guarani Fomos até A aldeia Tequai Vipoti Aqui da Barra do Ribeiro Através Da liderança Do Verá Tupã Que nos recebeu Muito bem A gente aprendeu Muito E contamos Com o coro Indígena Dos jovens Das crianças Que trazem Um canto Tradicional Muito lindo Então essa faixa É emocionante Já deixa Que eu vou te contar Ela tem A ideia De mostrar Que a mulher negra É um É um É um ser humano Um ser humano Complexo Ela tem nome Ela tem história E a gente pode Ocupar Todos os cargos Possíveis E sonhar E realizar Porque essa música Ela vai trazer Realmente aquela crítica Que nós até falamos No início do programa Que é O cancioneiro popular Por muito tempo Trouxe a nega Essa palavra E essa personagem Dentro do samba Olha O que tem de nega No samba As negas sem nome E mesmo aquelas Que tem nome Elas estão dentro De estereótipos Ela é barraqueira Ela é um objeto sexual Objeto de desejo Dos homens Ela é colocada Numa condição Muitas vezes De escravizada Porque Enfim Tem muitas músicas Violentas E aí é violência De vender A nega E tal Então remete A todo Um pensamento Colonial Que está Imprustrado Ali no Samba E isso É muito ruim Porque historicamente Além da escravidão Já ter acabado As mulheres negras São as matriarcas Do samba O samba Nasce Na casa De Tia Ciata Como que a gente vai Desrespeitar As mulheres negras Que são as mantenedoras Do samba E até hoje São aquelas Que abrem o quintal Das suas casas Para que o samba Aconteça Então revendo isso Que eu trago isso Muito forte Nesse trabalho Tanto no Deixa Que eu vou te contar Quanto no meu trabalho Autoral geral Eu estou sempre dizendo Exigindo respeito Então é sobre isso E aí eu contei Com a participação Luxuosa Da Isalu Que tem um trabalho Também muito forte Com essa pegada E também A Maíra Freitas Essa música Deixa que eu vou te contar É Piano e Batucada Então a Maíra Freitas Chegou Arrasando no piano E a Isalu Compondo um rap De uma mensagem De arrepiar Legal Então vamos ouvir Essas duas canções Primeiro O Saudação a Tupan Com a participação Do Coral Teco A Ivy Poti Que você falou No projeto Homenagem ao seu avô paterno E o Deixa Que eu vou te contar Com a participação Da Maíra Freitas E da Isalu Roda Vamos ouvir Noventa e sete flechas Tupan lançou pro ar Umas caíram no mar Noventa e sete flechas Tupan lançou pro ar Umas caíram no mar Outras caíram no colo de mana Noventa e sete flechas Noventa e sete flechas Tupan lançou pro ar Outras caíram no colo de mana Noventa e sete flechas Tupan lançou pro ar Umas caíram no mar Noventa e sete flechas Tupã lançou no ar Outras caíram no colo de Nanã Noventa e sete flechas Tupã lançou no ar Nanã quer sua lama Tupã foi lá buscar Nos caminhos de Jurema Oxalá também passou por lá Nanã quer sua lama Tupã foi lá buscar Nos caminhos de Jurema Oxalá também passou por lá Tupã foi lá buscar 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 ir buscar. Tupã tem sua lança, Tupã tem seu cocá. Deixou no meio da mata pra Jurema ir buscar. Noventa e sete flechas, Tupã lançou no ar. Numas caíram no mar. Noventa e sete flechas, Tupã lançou no ar. Numas caíram no mar. Outras caíram no colo de Nanã. Noventa e sete flechas, Tupã lançou no ar. Outras caíram no colo de Nanã. Noventa e sete flechas, Tupã lançou no ar. Sorria, Jurema, tudo está no seu lugar. Sorria, Jurema, Tupã só foi caçar. Sorria, Jurema, tudo que vai pode voltar. Sorria, Jurema, Tupã só foi caçar. Sorria, Jurema, tudo que vai voltar. Namae na neveta-ra, Namae na neveta-ra, Iporá vai pa'ete, Iporá vai pa'ete, Namae na neveta-ra, Namae na neveta-ra, Iporá vai pa'ete, 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 Iporá vai pa'ete Preta Porque já nasceu, ousada e passada Se a tua pisa já foi lavadeira, nega Tu merece massagem dentro da banheira Nega, vou te falar uma coisa Vou te dizer a verdade Se ainda não te falaram Deixa que eu vou te contar Tu pode ser rainha, ser porta-bandeira Tu pode ser passista da estação primeira Sendo doutora, sendo engenheira Empresária, deputada, arquiteta, enfermeira Tu pode ser a dona de qualquer parada Porque já nasceu, ousada e passada Se a tua pisa já foi lavadeira, nega Tu merece massagem dentro da banheira Quênia, Quimara, Niuane, Caís Melissa, Silvia, Zena, Dino Nilce, Isaluc, Nina, Maíra, Rosângela, Renato Nega, vou te falar uma coisa Vou te dizer a verdade, ó nega Se ainda não te falaram Deixa que eu vou te contar Tu pode ser rainha, ser porta-bandeira Tu pode ser passista na estação primeira Sendo doutora, sendo engenheira Empresária, deputada, arquiteta, enfermeira Não pode ser a dona de qualquer parada Porque já nasceu, ousada e passada Se a tua pisa já foi lavadeira preta Tu merece massagem dentro da banheira Nega, vou te falar uma coisa, nega Vou te dizer a verdade, ó nega Se ainda não te falaram Deixa que eu vou te contar Atriz, cantora, cineasta, bailarina Tu é quem ensina se tiver na faculdade Com o mestrado, um doutorado e um postdoc Ninguém pode que essa nega vai mexer com essa cidade E se escrever, vai ser um livro de primeira Pra sexta-feira já lançar na capitão Mas se quiser negar ser presidente Incomoda muita gente no horário eleitoral Preta, tu pode ser tudo o que deseja sim Se precisa ser tudo tipo a fazedora Dentro da tua mão, só carrega o que é teu Só teu, tu me entendeu Olhar e olhar e vigiar e adubo a tua terra Fluindo nas tuas águas, cuidando na tua esfera Cuidando da tua esfera Receba a força vital Pelo bem da comunidade, seja um fruto bom Compartilhe firmeza e salua aqui Atriz, cantora, cineasta, bailarina Tu é quem ensina se tiver na faculdade Com o mestrado, um doutorado e um postdoc Ninguém pode que essa nega vai mexer com essa cidade E se escrever, vai ser um livro de primeira Pra sexta-feira já lançar na capital Mas se quiser negar ser presidente Incomoda muita gente no horário eleitoral Você está ouvindo Colibri na Quarentena Estamos de volta com a Pâmela Amaro Diretamente de Porto Alegre Falando do disco Samba As Avesas Ou As Avesas Como queira a pronúncia Depende do lugar Tem gente que fala As Avesas Você fala As Avesas, né? Aqui alguns falam As Avesas Tanto faz, né? Pra mim, tanto faz Olha, sabe que eu não cheguei a me questionar Daqui a pouco tu tá mais certo Do que eu falando As Avesas E eu acabo falando As Avesas Mas é... Tudo bem, sem problema Mas o Pâmela Você está falando também A gente já falou do instrumento cavaquinho, né? Você falou daqui do balanço, né? Quando eu vejo o cavaquinho Eu vejo também não só A habilidade do instrumento de quatro cordas pequenininho O cara tirar tanto som lindo, né? Daquilo lá Tanto fazendo acompanhamento, né? Que a gente fala do acompanhamento Ou como solando também Como viu o grande Valdir Azevedo, né? Que fazia absurdos com o instrumento do choro Você também gosta de outros ritmos Como o choro e tal? Porque o samba e o choro às vezes conversam Tem muitos músicos, né? Que tocam o samba E tem aquele momento do intervalo do samba Que rola um choro e tal Você também é chorona ou não? Eu sou, eu gosto Eu gosto muito Meu avô também escutava bastante choro E recentemente eu até tenho participado De uma formação linda Chamada Tayan Quinteto Em que a gente toca choro Mas também música brasileira e instrumental Estamos iniciando Mas ao mesmo tempo Eu sempre ouvia, né? Tocar, né? Aí eu não chego a solar Mas eu faço cavaco no centro E tenho paixão pelo choro, né? Digamos que é a nossa A música clássica brasileira Tem dúvida E é uma forma também De ajudar a entender, né? A música e a qualidade dos músicos Porque não é fácil tocar choro, né? E o samba também, eu acho direito Também acho difícil de tocar Vamos combinar Mas o choro também é uma escola tremenda, né? Os músicos de sete cordas Que tocam o choro E acabaram migrando para o samba Vice-versa, né? Também, né? Grandes músicos de choro Que acabam tocando samba E ao contrário acontece também É muito legal Agora vamos falar um pouquinho Você falou Eu estava falando aqui no intervalo, né? Da dificuldade Você fez primeiro o trabalho independente E conseguiu o apoio da Natura musical Eu estava vendo aqui o projeto da Natura E eu estou olhando aqui Falei, precisa continuar esse projeto Porque aí você fez do jeito que você queria fazer O seu primeiro disco, né? E precisa desse apoio Como é que está essa questão de apoios aí Do ponto de vista Tem os PROACs, aqueles leis de incentivo Em Porto Alegre Para os músicos Vocês se sentem contemplados Ou há uma grande dificuldade Tem burocracia O governo estadual Municipal aí está ajudando os músicos Como é que está essa situação no momento aí Do ponto de vista cultural? Eu acredito Eu acredito que a gente sempre conta Com a luta da classe trabalhadora, né? Ele me sinalizou aqui Vai ter que ir de novo Mas ele me sinalizou aqui Não, se preocupe Vamos em frente Posso aí, tá? Bom, então Eu acredito que a questão cultural Ela sempre conta com a luta Da categoria de cultura e de arte Os trabalhadores da cultura Então, com muita luta Com muita exigência De políticas públicas Eu acredito que a gente vive um momento Inclusive a pandemia Corroborou para isso Para que a gente tivesse muito incentivo Eu sou muito grata A Natura Musical Assim como, né? Acredito que outros artistas Porque para a gente Produzir um trabalho de excelência Acessar estúdios Ter uma equipe De estrutura Eu aprendi muito com esse processo Porque eu percebi Que muita coisa Que no EP Independente Eu fazia sozinha Meio que Estamos tateando No intuitivo Hoje eu vejo Que existe o diretor de arte O diretor artístico Que desse álbum O Sambas Avessas É o Tiago Souza Diretor de arte Produtor audiovisual No nosso trabalho Luiz Ferreira Aí tu conta com assessoria De imprensa Então tem todo um aparato Que vai dar suporte Para o artista E ele vai conseguir fazer O que ele realmente Precisa fazer Que é o seu melhor Que é compor Cantar e criar Então isso é fantástico Agora tu imagina A quantidade de talentos Que nós temos aqui Em Porto Alegre Nas periferias Quantas pâmelas Quantas moças aí Não devem estar compondo Cantando com talento E precisando De uma oportunidade De uma oportunidade Também com patrocínio Para poder mostrar O seu talento Então é fantástico Que a gente precisa Estar sempre Em exigência Desses direitos Porque a cultura Passamos aí Pela pandemia Os artistas São aqueles Que entregam O seu trabalho A qualquer momento A qualquer hora Sem cobrança também Mas sempre a gente Avisamos Quem pudesse Contribuir Com o artista Que contribua Porque a gente Está sempre reivindicando Que respeite O nosso trabalho Porque é uma profissão Então é isso A cultura Ela é transformadora Então precisa Sempre de investimento E apoio E eles estão O governo municipal Estadual Está ajudando Os artistas Porque tem os chamados Proactos também Estou falando da Natura Mas tem As leis de incentivo Tem, né? Apoia sim Está se movimentando Inclusive tem dados Que se movimentou Bastante incentivo Como eu digo A partir da luta Da classe De muitas movimentações E articulações De artistas E lideranças Que estão dentro De sindicatos De artistas Trabalhadores Da cultura Que exigem Não é uma coisa Que acredito Que venha A bel vontade Tem uma categoria Organizada Exigindo isso E eu fui Contemplada também Pelo Natura Junto com A Secretaria de Cultura Do Estado Do Rio Grande do Sul Que tem um Conselho de Cultura Em que nós temos Representantes também Dos lados Da cultura Negra Pessoas do Samba Da capoeira Do movimento negro Então a gente Tendo representações Também no poder público A gente consegue Também abrir Os caminhos Para novos artistas E artistas negros Conseguirem mostrar O seu trabalho Legal Vamos ouvir Mais duas canções Samba As avessas Ou as avessas Com a participação Da Nilce Carvalho Que você até citou Aqui que ela Além de ajudar Em tudo Ser uma curadora Também até na parte Vocal Você consultou ela Vocês tiveram um Bate-bola incrível A mesma distância Que ela é uma figura Que ela é uma figura Muito bacana Do samba E incentivando O seu trabalho Também E na sequência Não posso chamar De Meu Rei Que é baseado Em fatos reais Como você já me contou Aqui nos bastidores E você se vingou De um Conta as duas histórias Por favor Bom Primeiramente Falar que a Nilce Ela só não é A produtora musical Do disco Por conta da pandemia Que precisou Nos manter Distanciadas Porque senão Ela é o grande nome Da produção musical E que na verdade Eu considero ela Também produtora musical Porque a Nilce Ela construiu Comigo E com o Tuti Rodrigues Que somos Oficialmente Os produtores musicais Ela construiu tudo Porque o disco Foi colaborativo Eu aproveitei Da oportunidade Para aprender A fazer produção musical E a Nilce Me passou Muitas coisas Me orientou Foi uma grande Consultora artística E mestra Me falando Como construir Alguns arranjos Quais instrumentos Me sugerindo A introdução De baixa bateria Entendendo Que o meu disco Era sobre tambor Selecionou Repertório E como eu te falei Chegou a fazer Até a edição De vozes E ela foi Extremamente entregue E generosa Nesse trabalho Então ter ela Em sambas avessas Para mim Ela representa O poder Da mulher do samba Aquela que canta Que toca Que não deve Para homem nenhum Enquanto Uma instrumentista Então ela Representa Esse disco E eu tenho Hoje A alegria De ter Trabalhado Com a minha referência Legal E eu não posso Chamar de meu rei Você vai contar A história agora Vai entregar tudo Bom Esse lado De que nós Mulheres amamos Mas também Às vezes A gente vira A chave Da vida Também Realizamos Mudanças De curva Da vida Então Não posso Chamar de meu rei Que surgiu Por conta De um rompimento Então Que eu digo Para mim Mesma Que eu posso Não só Mudar os caminhos Da minha vida E ao mesmo tempo Também exigir Sempre Muito amor Muito carinho Muito respeito Eu falo que eu sou Filha de Eu faço um bolo Mas na verdade Esse samba Ele mostra Exatamente A malandragem Da mulher Para contar As suas Desilusões Por exemplo É uma letra Que vai dizer Quem vive de migalha É pomba Eu vivo do samba Sopemba Quem vive de promessa É santo E a tua vela Já queimou Então a poesia Do samba Ali está Trazendo esse jeito De como a mulher Vai falar Para esse Para esse homem Enfim Para essa outra relação Eu acho que é isso Que é fantástico E o O objeto Desse samba Descobriu Que você fez Para ele Não É um negócio Ou não Olha Eu vou te dizer Que é um É um grande sujeito Pergunta Pergunta e discreta Ele descobriu Que foi para ele O samba Não É um grande É um grande sujeito E na verdade Ele Além de Ele tem dois sambas Inclusive Porque tem um de amor Negro ao mar Também dedicado E assim O amor que Floresce O amor que termina Faz parte Ele sabe É um grande amigo É uma pessoa Com quem eu conto muito E fica muito Inclusive emocionado De ver Eu chegando Onde estou chegando Porque apesar Da gente não estar juntos Ele sempre me incentivou E se emociona Com as minhas vitórias Isso que é bonito Beleza Então vamos ouvir Sambas avessas Ou os avessas Como queira Com a participação Da Nilce Carvalho E não posso chamar De meu rei Baseado em fatos reais E histórias Da Pamela Amaro Que ela O homem lá Sobre esse assunto Já descobriu Que é para ele A música Então Roda Aí Nilce Vamos mandar um recado Simbora Pamela Vamos lá Eu não entendo Esses sambistas Da antiga Cujo tema Do seu samba É uma mulher Uma amiga Um grande amor Sofrido Que só deixou Saudade O homem nunca É bandido É da mulher A falsidade Não entendo Esses poetas Que nos chamam Leviana Manda embora Todo custo Toda hora Um reclama É uma tal de dor Tamanho Um desejo De vingança Será que fomos tão malvadas Não lhe demos confiança É que eu acho esses sambistas E poetas geniais Só não entendo Por que as mágoas E as mulheres São iguais Eu não aguento mais Ser a pecadora Arrependida A traidora A bandida O grande mal Da tua vida Eu resolvi Essa questão É uma tal de dor Não sou a amélia Nem a malha Nem copela E de sandália Samba Todas Ainda toco Na cadência Não lhe devo obediência Agora só de sacanagem Meu bem É a mulher Quem vai ditar A malandragem Não sou a amélia Nem a malha Nem copela E de sandália Samba Todas Ainda toco Na cadência Não lhe devo obediência Agora só de sacanagem E, meu bem, é a mulher quem vai ditar a malandragem Tirou onda, hein, Nilce? Eu não entendo esses sambistas da antiga Cujo tema do seu samba é o mulher, uma amiga Um grande amor sofrido que só deixou faltar De um homem nunca é bandido e da mulher a falsidade Não entendo esses poetas que nos chamam leviana Manda embora todo custo, toda hora um reclame Uma tal de dor, tamanho um desejo de vingança Será que fomos tão malvadas? Não lhe demos confiança? É que eu acho esses sambistas e poetas geniás Só não entendo porque acho mágoas e as mulheres são iguais Eu não aguento mais Ah, eu também não Ser a pecadora, arrependida, a traidora Abandonada, preterida, o grande mal da tua vida Eu resolvi essa questão assim Não sou amélia, nem anália, nem com pele de sandálios É a mulher quem vai digitar a malandragem É a mulher quem vai digitar A malandragem Esse samba vai pra todas as mulheres Que decidem mudar o rumo das suas vidas Epa, rei, 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 rei Não vira madeira de lei Quem vive ajoelhado, meu rei Não posso chamar de meu rei Quem vive de migalha é fumba Eu vivo do samba e sopemba Quem vive de promessa é santo E tua vela já queimou Tirei o pó da sandália Fui girar a minha saia Foi Ansan quem me falou Na certeza da ventania Num conselho de titia Mereço respeito, carinho e valor Quem nasceu pra palma andar Não vira madeira de lei Quem vive ajoelhado, meu rei Não posso chamar de meu rei Quem nasceu pra palma andar Não vira madeira de lei Quem vive ajoelhado, meu rei Não posso chamar de meu rei Não venha brincar com fogo Que eu sou filha da pedreira Da pedra que faz fogueira Faço arder um novo amor Se queimar, não se preocupe Se doer, se aveste, não Que eu também sou cachoeira Que eu também sou cachoeira Faço arder um novo amor Faço arder um novo amor Se queimar, não se preocupe Se doer, se aveste, não Que eu também sou cachoeira Pra refrescar teu coração Laralauê, larauê, 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 lalaiá, lalaiá, lalaiá Tira a roupa do varado, oh Maria Que vai cair temorara Estamos de volta com a Pamela Amaro Diretamente de Porto Alegre A gente está curtindo o disco Samba às avessas ou às avessas E é o primeiro trabalho dela Oficial, né? Primeiro trabalho oficial Porque ela já tem EP's Tem história com bandas em Porto Alegre Trabalho no samba, o cavaquinho e tudo mais Você estava falando aqui no intervalo Da sua preocupação agora Que você está se preparando para lançar O disco ao vivo Um show Uma coisa é gravar o disco Outra coisa é fazer o show ao vivo E você quer fazer um reduto importante Do samba em Porto Alegre Fala aqui desses projetos Que é legal contar essa história Por favor Então, a parte maravilhosa De colocar um projeto como esse no mundo É a gente poder circular com ele depois Então agora de o disco lançado A melhor parte é esse contato com o público E poder botar esses sambas às avessas Para circular na cidade A gente tem planos de lançar na Banda da Saldanha Que é um reduto do samba em Porto Alegre Onde muitos artistas do samba passam Inclusive, recentemente, pude assistir A nossa grande Leci Brandão E eu pretendo fazer a minha estreia também Enquanto artista Nesse espaço Com o samba às avessas Então, para mim é um motivo De grande emoção Porque é um espaço muito popular E a gente fica, né Eu fico honrada, na verdade De poder lançar lá E agora vem essa formação, né Dessa banda E desse ritmo E montar um show também é diferente do disco, né Porque a gente pode colocar um pouquinho Mais de... Uma dose que outra De um pouco mais de música Como que uma emenda na outra Dá até para mexer na ordem das músicas Então tem todo um trabalho de criação aí Pensar figurino Pensar a arte Então é muito especial isso E vai dar para trazer todos os músicos Que tocaram no disco Ou isso complica, por exemplo A Newsie lá que participa Não dá Você pode trazer ela do Rio De repente para fazer a estreia do disco Aí em Porto Alegre, né Por exemplo, né Como é que você está organizando? É outro time Você vai ter que trazer um time aí Próximo A turma que gravou Está disponível Sempre é uma dificuldade também, né Os músicos que gravaram Nem sempre estão disponíveis Como é que vai ser? Verdade A gente conta com um time de músicos Assim, extremamente Com uma agenda Corrida Mas a gente Isso ainda é uma incógnita para nós Até que ponto a gente consegue colocar todos Todos não Porque também tem alguns Que gravaram de São Paulo Gravaram do Rio e tal Tem a Raíra Maciel Que gravou No de São Paulo Então a gente vai tentar A Raíra Freitas Que está no piano ali De repente Está no Rio É complicado Pode trazer Ou um pianista Que possa fazer O que ela fez No disco, por exemplo É pensar uma banda Que traga Muitas possibilidades Porque o disco ficou tão diverso Enfim Mas a gente vai pensar Uma banda Que contemple tanto As representantes Das musicistas Quanto dos grandes músicos Que ali estão E aí a gente consiga trazer O mais próximo do disco Nesse show As mulheres Porque você falou Que nas gravações Tem pelo menos 16 mulheres Que estão no projeto De 33 musicistas 16 são mulheres Você me contou Então é importante Também trazer Todas as mulheres Nesse projeto seu Que é fundamental No ao vivo também Claro Então a gente No fim Eu trouxe esse dado De 16 Depois eu fiz uma revisão E no fim Foram mais de 16 Entre as que cantaram Temos a clarinetista Vitória Galto Tem a Fofanob Na gaita Tem a Stefania Johnson Na flauta Então são muitas Tantando também No coro Trouxemos sambistas Aqui de Porto Alegre Então são muitas mulheres O que torna esse disco Muito especial E singular Por trazer tantas mulheres Gravando E elas também Ocupando As diversas funções De instrumentista Cantora Compositora Produtora Então isso é muito importante Para que esse samba Fosse ao avesso mesmo Porque senão O lado da mulher Poderia ficar Apenas em uma categoria E ela está em todos Então isso é especial E acredito que Também histórico Para os lançamentos De samba Em Porto Alegre E aí você vai tentar Trazer todas As mulheres No ao vivo também Essa que é a ideia Não sei se consigo Não sei se consigo trazer todas Mas vou fazer o máximo Para que o máximo O máximo delas Estejam ao meu lado Vou ouvir mais duas Aqui aproveitando Temos aqui O Ferenda Canoa de Preto Velho Bença Que é três Na sequência E o Vadeia E o Sol Chorou Conta um pouquinho Dessas duas faixas Faixa nove E a faixa dez Do disco Então agora Que eu percebi Que ficaram as duas Que são um pouco Rir juntas Uma na sequência Da outra Exato E são as músicas Que mais trazem Diferenças De ritmos A primeira Oferenda Canoa de Preto Velho Bença A primeira é uma poesia Do Oliveira Silveira Que é um poeta Que trouxe E idealizou Junto Do grupo Palmares O 20 de novembro Hoje conhecido Como o Dia da Consciência Dia Nacional Da Consciência Negra Ele é um gaúcho Então é um ícone Para nós E a segunda música E a terceira Que é Canoa de Preto Velho Bença Elas são jongos Porque eu sou apaixonada Por jongo Apesar de que Historicamente A gente não sabe Da existência de jongo Na região sul O jongo é mais Do Rio de Janeiro São Paulo Da região sudeste Mas eu sou apaixonada Pelo jongo Porque o jongo Ele é o pai do samba Avô do pagode Os mestres contam Então eu quis saudar E o último jongo Que é o Bença Na faixa É uma música minha Com a Luciana Carvalho Que é do jongo Mistura da Raça A edição José dos Campos Então a gente Fez um trabalho Muito bonito Variando Já a Vadeia e Sol Chorô É um samba de roda Que eu até brinco E digo É o samba de roda Dos Pampas Numa brincadeira Realmente No sentido De experimentar Um lugar Para um samba de roda Que eu estou experimentando Está em construção Porque a gente conhece O samba de roda Do Recôncavo da Bahia E outro samba de roda Então como seria Um samba de roda Que sai De Porto Alegre Então eu digo assim Com todo respeito E humildade Eu digo É o samba de roda Dos Pampas Que a Pâmela Está fazendo E saudando E referenciando Legal Então vamos ouvir Na sequência São dois poporris Na verdade Oferenda Canoa De Preto Velho Bença A primeira E na sequência Vadeia e o Sol Chorô Roda Roda moça Lorixá Veja aí Quem vem ao tranco Vá tinindo o seu adiá Dona moça Mãe de santo É cavalo de Oxalá Tá todo de branco É cavalo de Oxalá Tá todo de branco Dona moça Lorixá É cavalo de Oxalá Porque está todo de branco É cavalo de Oxalá É cavalo de Oxalá Porque está todo de branco Brancangolista de Angola Seu sangue de Oxalá Seu sangue e o cérebro aqueça É cavalo de Oxalá É cavalo de Oxalá Segura a saia Segura a saia Segura a saia menina Não vai mais querer Não vai mais querer largar Oi canoa de preto velho Coringó tem que dançar Oi canoa de preto velho Coringó tem que dançar Oi canoa de preto velho Curimboa tem que dançar, oi canoa de preto, né? Curimboa tem que dançar Vou acender uma vela, eu vou pedir licença Oh meu Deus, quanta bênção, quanta bênção, vou brigar Vou acender uma vela, eu vou pedir licença Oh meu Deus, quanta bênção, quanta bênção, vou brigar Que a maldade não nos vença, seja de luz nossa presença Que Deus nos livre da ofensa, seja a saúde recompensa E a fartura na dispensa, vamos cantar nossa crença Quanta bênção, vou brigar Vou acender uma vela, eu vou pedir licença Oh meu Deus, quanta bênção, quanta bênção, vou brigar Vou acender uma vela, eu vou pedir licença Oh meu Deus, quanta bênção, quanta bênção, vou brigar Que a maldade não nos vença, seja de luz nossa presença Que Deus nos livre da ofensa, seja a saúde recompensa Achei a fartura na dispensa, vamos cantar nossa crença Quanta bênção, vou brigar Lemos da um fogo Como negar Saravá vovô, saravá vovó Salve todos os jongueiros e jongueiras Tá capinando, tá nascendo e é capim da Angola Tá capinando, tá nascendo Tá capinando, tá nascendo e é capim da Angola Tá capinando, tá nascendo Machado Tem samba de roda aí, minha gente? É claro que tem Bora vadiar No miudinho Ou nas cadeiras Agora eu vi Botei meu brinco de argola Vesti minha saia de rodar Estiquei o coro do pandeiro Fui pra roda de samba vadia Botei meu brinco de argola Botei meu brinco de argola Achei minha criança com vovô Estiquei o coro do pandeiro Fui sambar Mas eu e meu amor Fui pra roda de samba vadia Fui pra roda de samba vadia Botei meu brinco de argola Botei meu brinco de argola Botei meu brinco de argola Menina, moça, entra na roda Moça mais velha não vem só Quinto novo só cantar no colê Se pedir a peça de vovó Menina, moça, entra na roda A peça de velha não vem só Quinto novo só cantar no colê Se pedir a peça de vovó Fui pra roda de samba vadia Fui pra roda de samba vadia Badeia, badeia Badeia, badeia Adeus, adeus, fim da meu samba Banei com lenço, vou-me embora Deu meia-noite, o galo canta Deu meio-dia, ciclava, chora Adeus, adeus, fim da minha samba Banei com lenço, vou-me embora Deu meia-noite, o galo canta Deu meio-dia, ciclava, chora Alô, Max Garcia, chora, viola Alô, mestre Renato Beabá Esse é o samba de roda dos Pampa O sol chorou, o sol chorou O sol chorou, o sol chorou Brincou a capoeira Gritou a basqueira Nasceu a boneira Olha a cara dela, gente Olha a cara dela, gente Isso é mais lindo Olha a cara da mão Caralho 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 Estamos de volta com a Pamela Amaro Diretamente de Porto Alegre Ela tá falando do disco Sambas Avessas Os Avessas Como queira E a gente vai ouvir As duas últimas canções Desse disco Que estão 12 faixas E muita gente trabalhando Mais de Quantos? Mais de 33 músicos E o número de mulheres Você calculando Recalculando É muito maior do que 16 E nessa reta final Você desce O que a gente chama De serviço no rádio As informações Como entrar em contato Com você Pelo Instagram Qual é o caminho Que você prefere Facebook Enfim Site Enfim Como é que as pessoas Podem conversar com você Já preparar Chamar Ouvindo o seu disco Chamar pra você Pra shows Breve Maravilha Vai fazer a estreia Em Porto Alegre E depois você vai estar Circulando pelo Brasil A gente vai estar te esperando Aqui em São Paulo E demais cidades Eu estou em outra Vou circular Como é que faz? Como é que entra em contato Com você? O caminho das pedras Qual que é? Então Se inscrevam no meu canal No YouTube A Pamela Amaro Nesse canal do YouTube Tem uma série maravilhosa Chamada Escrevivências Em que eu conto Muito mais Sobre a minha história Sobre as inspirações Do disco Então o canal do YouTube É um veículo muito legal De a gente se conectar E também o Instagram Tem lá Estou sempre divulgando Até teaser Dos making-offs Do disco Estão lá Momentos especiais Vocês conseguem acessar E também As plataformas digitais Que é fundamental Que vocês Me sigam Escutem o disco E compartilhem o disco Com seus amigos Porque esse disco Ele traz Muita alegria Muita leveza E ao mesmo tempo Algumas mensagens Que a nossa sociedade Está aí para refletir Para quem sabe A gente mudar Para as próximas gerações E ir mexendo Um pouquinho Nas estruturas Falando das próximas gerações E dos próximos dias Os meses E os anos Com a sua expectativa Como mulher E como artista Da música popular Com esse momento aqui Histórico Que a gente vai viver Esse ano aqui Ano de eleição Com a sua expectativa O que a análise Você faz Desse tempo todo Desse governo Do indominável Como a gente coloca aqui Como é que você Analisa tudo isso? Olha Eu penso Que Uma verdadeira democracia Precisa sim De Mudanças Nas lideranças Então assim É para ontem É urgente A gente tirar Desse governo Podemos chamar De desgoverno Esse que está Que aí está Que não tem Preocupação nenhuma Com a população Para a qual Governo Não tem preocupação Com a cultura Então isso é fato Fora O inominável E a gente Possa também Pensar em Variar sim As lideranças Eu desejo um dia Ver Uma presidente Novamente Mulher Presidente Uma mulher negra Quem sabe Sim Uma indígena Para que a gente Tenha Outras formas De governo E conheça Porque a que está aí Há muito tempo Está aí Não é sempre Por mais que a gente Alterne partidos A gente vê sempre A mesma experiência Cultural e política No poder Então por que não A gente experimentar Outras Isso Quem sabe Eu acho que Tem muita evolução Mas vamos seguir Em luta Então eu gostaria De ver uma história Democrática Dentro da política Do Brasil Isso é Espero que não seja Uma utopia Mas É isso A minha expectativa É que a gente Possa sim Através das nossas redes E da nossa força Política artística Ou de cada um Na sua área A gente possa Modificar a estrutura Porque a pandemia Já mostrou Que a gente está Indo por um caminho Em que precisamos Uns dos outros Se a gente não souber Quem é a nossa liderança Que nos representa Que vai fazer Com que a coisa Fique melhor Para mais gente Bom Vamos Vamos entender Para onde estamos Caminhando Isso aí então Pamela A gente vai ouvir Mais duas Antes de nós E Samba Arte Popular Fala um pouquinho Dessas duas Para a gente Encerrar aqui O disco Ok Antes de nós Ela é uma música Em que eu reverencio A minha família Então eu falo Sobre os meus tios As minhas tias Que são inspirações Para mim Conta com as narrações Da Tia Joia Que durante a música Vai contando as histórias Do quintal Lá na Santa Cecília E Samba Arte Popular Como eu falei É uma parceria De paulistas e gaúchos Xandici, Luciano Magalhães E os Pereiras São paulistas E a gente traz A essência do samba A festa E o samba Com aquele andamento Gostoso Para sambar em casa Então é sobre isso Encerramos com Aquele samba Que é para jogar A energia lá para cima Legal Que essa energia A gente encerra também A entrevista Agradecendo muito A tua participação Pamela Esperando você Aqui em São Paulo Como eu falei E dê notícias Quando estiver lançando O show Propriamente dito Em Porto Alegre E eu desejo a você Saúde para você Para a sua família E seguindo mais Outros discos A sequência de discos E você tem muita coisa Para mostrar para a gente De qualidade Como foi esse trabalho Que a gente acabou de ouvir Um abração Aqui eu aprendi A linguagem aqui Do Libra Um forte abraço É assim Um forte abraço Valeu Um forte abraço Gratidão Tchau Até mais Valeu Aprendi a fazer samba De break Quando era moleque Lá na medianeira A cantar um bom parte Do alto sambando No asfalto Pois eu não sabia O que era gafieira Papai que aprendeu Com o vovô Que ensinou ao irmão Um bom samba Canção E eu deixo aos meus filhos E netos O que há de concreto No meu coração E a tradição Tá no sangue Meu irmão Tem luz Tem axé Tem benção Memórias De quem veio Antes de nós E a tradição Tá no sangue Meu irmão Tem luz Tem axé Tem benção Memórias De quem veio Antes de nós A minha mãe A história A sua voz Sempre tocou violão E arranhava no violão Aprendi que foi em Santa Cecília Sou da família Que me embalava E no canto De Dona Amadeira Sentia que o samba Corria de um jeito Que me encantava E hoje que sou neta e filha Faço poesia Dos nossos quintais Cantando esse samba A memória Que hoje levam Histórias Que não se contam Mais E a tradição Tá no sangue Meu irmão Tem luz Tem axé Tem benção Memórias De quem veio Antes de nós E a tradição Tá no sangue Meu irmão Tem luz Tem axé Tem benção Memórias De quem veio Antes de nós E todos os fins de semana Rolava Tem a voz De floxo E solto Como um bicudinho De escalso grosso Na Vila Cecília É a tradição Tá no sangue Meu irmão Tem luz Tem axé Tem benção Memórias De quem veio Antes de nós E a tradição Tá no sangue Meu irmão Tem luz Tem axé Tem benção Memórias De quem veio Antes de nós De nós De nós De nós De nós O meu irmão Meus tios também Sempre foram músicos Eu que tocava Trambones de vara Ele encantava Onde que ele chegava Porque ele tocava Deitado no chão O trambones de vara E todo mundo Acabria Eu lembro disso Era quatro, cinco, oito, dez carros na frente da minha casa Ele trazia o pessoal e diz que se sentiu bem, se sentiu à vontade E que achava que aqui em casa nós era muito acolhedor Então isso tá no sangue, nós sempre gostamos de pagode Eu me criei no pagode que era fundo de quintal Ela era muito alegre, muito divertida Ela adorava cantar, ela adorava contar causas, contar histórias Onde a minha mãe estava sempre era uma festa Bem antes, bem antes de nós Antes de nós, antes de nós É, antes de nós E tá no sangue, né, porque vem Deus dos troncos velhos Era o meu pai, minha mãe E sempre deu continuidade, meus irmãos Enfim Eu tenho certeza que daqui a mais uns anos, quando eu não estiver mais aqui Vai continuar o pagode rolando floxo, sim A massa cantando Viola chorando Hoje o clima é de festa Pra samba não tem hora A casa é nossa Bem não demora Tristeza senhora Do lado de fora Quero ver quem paga pra ver Quero ver caldeirão ferver Ao sentir o samba puxar Até quem não gosta vai se embalar Já sei a resposta, mas vou perguntar Que batuque é esse que faz arrepiar É o samba, é arte popular Até quem não gosta Até quem não gosta vai se embalar Já sei a resposta, mas vou perguntar Que batuque é esse que faz arrepiar É o samba, é arte popular A massa cantando Viola chorando Hoje o clima é de festa Pra samba não tem hora A casa é nossa A casa é nossa Bem não demora Tristeza senhora Do lado de fora Quero ver quem paga pra ver Quero ver caldeirão ferver Ao sentir o samba puxar Até quem não gosta vai se embalar Já sei a resposta, mas vou perguntar Que batuque é esse que faz arrepiar É o samba, é arte popular Até quem não gosta Até quem não gosta vai se embalar Já sei a resposta, mas vou perguntar Que batuque é esse que faz arrepiar É o samba, é arte popular Que batuque é esse que batuque é Que batuque é esse que faz arrepiar É o samba, é arte popular Que batuque é esse que batuque é esse Que batuque é esse que batuque é esse É jeje, é nagoja, é chá, é campina, é banto, é angola Que batuque é esse que batuque é esse engano Que batuque é esse que batuque é esse Que batuque é esse porcante Me para para, mais para Alô, pô